Oi minha gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal E acabei de finalizar, editei, tá subindo pro YouTube, eu já tô aqui ó, pronta pra gravar outro, né? Simbora aí, quero dar hoje um organizado nos terreiros aqui de casa Então vamos lá começar, né? Sei que eu não vou terminar hoje, o terreiro é grande, não vou terminar Mas eu quero limpar um pedacinho por dia, sabe? Então vamos embora aí, vou mostrando pra vocês, né? O que for acontecendo por aqui, espero muito que vocês gostem, se você é novo ou nova já se inscreve no canal, tá bom? Já compartilha aí com os amigos, com a família, simbora porque ó, o galinheiro, né? Tô aqui dentro do galinheiro, tá precisando de uma boa limpeza também Mas o foco hoje é essa área ali de trás, né? Da cozinha E daí a gente vai começar por ela, tá? Então simbora Olha minha gente, tá vendo? Tá tudo cheio de mato por aqui, tá? Ó, essas plantas vão sair daqui porque a gente vai plantar lá na frente de casa Então essas plantas a gente vai sair, então já vou começar por aqui, dando aquela organizada Espero que vocês gostem e vamos lá porque o dia tá só... O dia não, né? A tarde tá só começando Ó, na parte da manhã eu mostrei tudo isso, né? Que vocês já viram aí que foi no vídeo passado, né? Que vai sair no caso hoje, né? Que vocês já vão ter visto aí quando eu soltar esse aqui Mas vamos embora aí Cuidar na vida Porque tem muita coisa pra fazer, viu? Ó, Dorinha limpou aquela parte lá, ó Tá vendo? Já começou a limpar ali E fica outra coisa Agora olha pra cá, minha gente Foca nesse terreiro como que tá sujo Música Se inscreva no canal 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 E já vou eu buscar as patas Se inscreva no canal E aí 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 faz parte, essas mudanças aí rápidas mas então é isso, vamos cuidar porque tem muita coisa pra fazer por aqui hoje já tá até choviscando já, já tá chovendo mas é isso se bora, ontem eu lavei roupa e estendi algumas aqui porque não tinha secado aí já tão secas, daqui a pouco eu vou apanhar guardar né, mas vou mostrar pra vocês hoje o nosso almocinho simples e eu já tenho por aqui uma carninha temperada vou deixar aqui pegando o gosto um pouco e depois eu levo pra pegar gosto no fogão a lenha, tá vou colocar aqui e vou deixar ela ferver só com isso aqui só com a aguinha dela mesmo, depois aqui eu coloco a água, então tem uma boca aqui no fogão a lenha que tá desocupada daí eu já aproveito porque hoje tá rolando o almoço no fogão a lenha panela de pressão por aqui a todo vapor foguinho ó aceso depois quando eu terminar eu vou limpar ele todinho porque sempre fica cinza por aqui então quando eu tô cozinhando no fogão a lenha eu prefiro só arrumar a casa depois porque daí eu já venho limpando tudo tá, então depois é que eu vou arrumar a casa primeiro fazer todo o almoço então como eu comecei seria agora ainda 8 horas da manhã 9 e meia no máximo eu vou tá com tudo pronto 10 Chr 12 cacinha 10 20 30 20 20 21 20 20 21 21 23 32 21 c 22 Vamos lá. 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 tentar ficar com a Alice para ela desestressar porque quem tem filho sabe tem dias que dá para levar super bem mas tem dias que ela está bem agitada e hoje é um desses dias ultimamente ela tem ficado muito agitada então isso dificulta a gente fazer as coisas que a gente quer no dia muitas vezes a gente se estressa sair dali porque ali estava ventando mas as vezes dificulta quando ela está estressada dificulta a gente fazer as coisas que a gente gostaria no dia hoje mesmo eu só dei conta do almoço aqui em casa porque quando eu acordei quando eu saí da cama acho que uns 20 minutos a Alice já acordou e só queria braço só queria braço então aí começa um dia bem agitado eu já percebo a partir daí só que eu iria lavar roupa também agora na parte da manhã não lavei também por conta disso porque ela não me deu tempo de lavar e outra coisa minha gente ontem pela manhã que saiu no vídeo de ontem é eu eu coloquei roupa pra bater no tanquinho ele bateu super bem né e eu fui colocar a segunda lavagem depois que eu tirei né a primeira e não bateu mais sabe ele não ligou mais de jeito nenhum né e daí ele estragou eu não sei o que aconteceu mas ele não tá pegando a pessoa coloca tudo certinho mas ele não funciona então Dorinha depois vai olhar pra mim ele falou que vai olhar pra mim pra ver o que que é né o que pode fazer né ele é ele é novo ele só tem dois anos e poucos meses de uso então tá aí novo né mas estragou e eu não sei o motivo né sempre coloquei as coisas tudo certinho mas é isso né são bens materiais olha a bagunça lá atrás tá vendo tem baguncinha por aqui porque hoje eu não arrumei casa vou arrumar na parte da tarde né porque agora na parte da manhã não deu gente não deu isso é pra vocês verem que é vida real né que a vida da gente é quando a gente grava aqui parece ser perfeita parece ser perfeita a casa parece estar sempre arrumada né tudo limpinho né é mas por trás né nos bastidores muitas vezes tem dias assim ó que a bebê só quer tá no braço né e é fácil pra quem não tem filho é fácil é mais fácil mas assim pra quem tem filho do tamanho de Alice é complicado bem complicado mesmo mas a gente vai levando a gente sabe que é fase e as fases passam não é verdade ela tá com um ano e dois meses mas ainda não anda começou a andar e depois parou né do nada parou então é mais complicado Ingrid andou mais rápido né Ingrid andou com um ano e um mês né já Alice com um ano e dois meses e ainda não anda começou a dar os passinhos ali é a gente chamava ela vinha andando mas depois parou e eu não sei o motivo mas tudo é no tempo eu sei disso também e tá tudo certo né esperar o tempo dela e pronto né porque quando a criança anda é mais fácil gente bem mais fácil de fazer tudo né mas quando não anda quando tá nessa fase assim de chatice mesmo é bem complicado né mas então é isso já falei muito 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 aqui né espero que vocês tenham gostado do vídeo um vídeo aí bem curto né não deu pra mim gravar muita coisa mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esquece tá deixando gostei não esquece se inscrever no canal vou tentar editar esse vídeo agora né vou ali com ela pro quarto e vou tentar editar mas então é isso que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês até o próximo vídeo se Deus quiser que Deus abençoe que Deus abençoe